o Alexandre Simões, bom dia, como é que se você analisa esse empate do Atlético ontem, o time do Atlético ficou devendo demais contra o Carabobo? Olha o o Romano, bom dia, eu acredito Romano, que há um uma uma coisa acontecendo no Atlético, claro, o o resultado foi muito ruim diante da fragilidade técnica do do Carabobo, né? E essa história do Edenilson de ah, o estádio vazio, o clima e isso é até preocupante, mas há um ponto o Romano, que é principal, eu até escrevi sobre isso, tá no Itatiaia ponto com ponto BR, porque a maior referência que o torcedor do Atlético tem até hoje, ela ainda é muito recente e muito forte, que é aquele time de dois mil e vinte e um, tá? A gente vai ter o debate, né? Eu vou até só dar uma uma puxadinha, o torcedor atleticano para ser feliz em dois mil e vinte e três, ele precisa de certa forma entre aspas, esquecer o dois mil e vinte e um, porque são times completamente diferentes e maneiras de jogar completamente diferentes, pode entregar muito mais pela qualidade que tem, mas a comparação é extremamente irregular, porque aquele dois mil e vinte e um não vai acontecer em dois mil e vinte e três, independentemente disso, Romano, tem que entregar muito mais, o Cudê tem que entregar muito mais, o clássico contra o Cruzeiro, o Edu tava comentando, primeiro tempo, Cruzeiro já tinha sido melhor, ele volta pro segundo tempo, do mesmo jeito, ontem, não estava bom no primeiro tempo, ele volta pra segundo etapa do mesmo jeito, ah, jogou a bola na trave, o time do cara bobo é muito frágil, e eu acho que a gente vai ter até a noção disso aqui no Mineirão, o Atlético não conseguiu se impor da maneira que deveria, e em mata-mata, isso é preocupante. E ontem ficou provado, Edu, que o Atlético tenha, ou pelo menos o time do Eduardo Cudê, depende mais do Hulk? Ô Romano, um abraço pra vocês, todo time depende do seu melhor jogador, né? Só o Atlético depende do Hulk, não. Todo time que tem um grande jogador, uma referência, depende desse atleta, e quando ele tá fora, ele faz falta. A gente vê isso nos grandes clubes do Brasil, a gente vê isso nos grandes clubes do mundo, se tem até um exemplo, esses dias pra trás, como foi diferente o PSG na Champions, o primeiro tempo sem o Mbappé e o segundo tempo com o Mbappé, faz a diferença, e olha que o PSG ainda tem Messi e Neymar na equipe e outros grandes craques. É o cara diferente, é óbvio, todo jogo que o Hulk tiver ausente, ele vai fazer falta. Eu só acho que o jogo foi muito ruim, o Atlético jogou muito mal, o primeiro tempo do Atlético foi péssimo, foi horroroso, deu calo na vista, mas eu acho que há um certo exagero, há uma ansiedade do torcedor em relação a rendimento, a gente não pode esquecer, o Atlético não completou dez jogos ainda, né? É início de temporada, é um novo treinador, é uma nova forma, uma nova maneira de jogar, o treinador ainda tá tentando achar as peças ideais, eu acho que o Kudê tá encontrando muita dificuldade, por exemplo, nas laterais, ele não tem laterais com as características que favoreçam a ideia de jogo dele, ou pelo menos Dodô, Mariano e quem entrou ainda não entendeu ou não conseguiu desempenhar bem a função. No segundo tempo ele conseguiu melhorar a partir do momento que ele adianta o Dodô, o Atlético fazia uma saída com três jogadores, os dois zagueiros mais o Alan e só tinha um jogador do Carabobo marcando essa saída, ele percebeu isso no intervalo, na volta ele passou a sair com dois, às vezes o Mariano fazia essa saída, mas ele espetou o Dodô jogando quase como um ponta, o segundo tempo do Atlético foi bom, o Atlético criou, parou no goleiro adversário, são coisas do do futebol, mas o primeiro tempo foi péssimo e e alguns jogos estão mostrando isso pro Kudê, eu acho que o o a ideia de jogo dele, o que ele pensa de futebol já tá ali, todo mundo consegue enxergar o jeito do Atlético jogar, mas todo mundo consegue enxergar também as dificuldades que estão aparecendo, o Atlético não joga com pontas, jogou, ficou nos últimos anos todos jogando com pontas, chega um treinador que aboliu esse sistema de jogo, demora um pouco pra turma entender, pra turma adaptar, eu acho que houve um equívoco claro do Kudê ao escalar o time com Ademir, entre os zagueiros do do Carabobo, né? Muita gente, ah, o Ademir não joga nada, o Ademir isso, o Ademir aquilo, a crítica ontem não tem que ser o Ademir, tem que ser o técnico que colocou o Ademir pra fazer aquela função, o problema não foi só o Ademir, primeiro tempo o Ademir jogou mal, o Paulinho jogou mal, os meias jogaram mal, os laterais não existiram, então foi um problema coletivo, não foi o problema do Ademir. E no segundo tempo, quando sem mudar peças o Kudê muda o desenho tático do time, empurra o Dodô pra virar um ponta, faz a saída com menos jogadores porque não precisava, o Carabobo simplesmente não passou do meio de campo, o Atlético criou, mandou bola na trave, o goleiro francês fez boas defesas, melhorou, mas ainda tá muito longe do que esse time pode entregar, mas eu repito, é início de temporada, ah, mas o Paulinho precisa jogar mais, o Edenilson, o Patrick precisa jogar mais, cê lembra, quando o Hulk chegou, ele veio cobrar sequência de jogos, é, é, no microfone, teve gente pedindo pro Hulk rescindir contrato, que não tava rendendo, e o cara tava muito tempo sem jogar, voltando o futebol brasileiro, então precisa dar tempo a esses caras também, que são bons jogadores, é, eu acho que é um exagero muito grande, todos já querem um rendimento do Atlético que vai brigar por título ali na frente, tá ruim? Tá. Pode melhorar muito? Pode. Mas tá em tempo, gente. Tem jogador que não tem quatro jogos, tem jogador que não tem cinco jogos, numa temporada, então tem que ir com calma, as críticas, ontem, eu acho que elas precisam ir à beira do campo, ao treinador pelas suas escolhas, menos aos atletas, quando ele ajeitou o time, a turma rendeu mais. Tchau. Tchau. Tchau.